Oi cara de boa, eu fiz uma música pra vocês, presta atenção, porque ela é uma paródia de uma música que vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer E se esse vídeo foi brincadeira, o próximo também vai ser E se você acredita em mim, nesse vídeo vai se inscrever E aí, gostou? Não, eu tô falando sério gente, foi uma brincadeira ali, mas eu tô falando sério, você pode se inscrever também E dá joinha nesse vídeo, porque tem muitas ideias muito legais que vocês vão gostar Muito, 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 muito Então tá bom, chegou de rolação, vamos nessa Pra primeira ideia, você vai precisar de um monte de tecido Mas quando eu falo um monte de tecido, eu tô dizendo que são vários retalhos Você vai abrir a sua casa lá, vai abrir o seu armário e vai ver assim Ah, eu preciso de um pedacinho disso, um pedacinho daquilo Porque na verdade a gente vai usar pouca coisa Na verdade várias cores pra fazer o meu, né? Mas se você quiser fazer o seu de duas cores só, se quiser fazer o seu de uma cor só Vocês sabem que aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Esse é o seu lugar, esse é o seu momento E aí eu vou pegar e vou cortar algumas tirinhas todas do mesmo tamanho Eu fiz meio de olho ali mesmo, mas se você quiser tirar a medida pra ficar bem retinho Você pode também Então pra facilitar a minha vida pra eu cortar vários iguaizinhos Eu dobrei ele em três lugares ali E cortei as tirinhas São tirinhas assim, ó Que dá pra você circular o seu braço Por quê? Porque eu não sei, pode fazer menor ou maior também O legal dessa ideia que eu tô dando é que não tem muito erro, entendeu? Se você deixar muito curto, ela não vai ficar ruim Só vai ficar diferente Se você deixar mais comprido, vai ficar outra pegada Vai ficar um colar maior Mas também não vai ficar ruim, entendeu? Então eu fiz assim, eu fiz quatro cores Que eram as cores que eu achei que ia ficar da hora Que são minhas cores preferidas Que é amarelo Que eu pensei assim Vai combinar muito com o preto Vai combinar muito com o prato E que vai dar uma encaixada legal com o branco, entendeu? E aí cada uma dessas tirinhas eu dobrei E fui encaixando E como eu vou fazer um max colar Eu cuidei pra que as partes de fora ficassem um pouco menorzinhas Então eu deixei as tiras um pouquinho menor E a parte de dentro um pouco maior Então aquelas tirinhas que eu cortei ali, ó Circulando o meu braço Eu cortei elas na metade de novo Pra elas ficarem um pouquinho menores Vão ficar gotinhas assim, ó Eu tô usando o feltro Porque é uma cor assim que eu acho que fica muito viva É um material bem barato E bem fácil de encontrar Você encontra até em papelaria, se duvidar E aí ela também é muito fácil de você manusear Então tá vendo que eu só apertei ali E elas já ficaram em gotinhas Eu já fui colocando uma do lado da outra Pra elas ficarem na posição legal E aí quando eu falei Beleza, deu certo Eu peguei uma linha e uma agulha Então se você é muito criança Pede ajuda da mamãe Pra você não fazer um buraquinho ali no seu dedo, né? Bela adormecida Essas coisas assim Então, ó Você vai ligando uma tirinha na outra Costurando ali por cima Então é só você passar a agulha Ai, mas se não ficar igualzinho E não sei o que lá, não sei o que lá Depois você pode pegar a tesoura E cortar a parte do excesso Que fica lá em cima Entendeu? E aí assim Eu vou ligando uma gotinha na outra Ela vai começar a abrir Como se fosse uma florzinha Tá vendo? Só que como eu vou fazer várias e várias e várias Ela vai ficar assim Começando maior E terminando menor Desse jeito aí Quando eu passei por todas as cores Que eu já tinha arrumado Já sabia mais ou menos Como é que iam ficar minhas cores Eu dei uma segunda volta por baixo Mas quando eu cheguei naquele canto de lá Eu já prendi numa correntinha Que eu usei uma dessas correntes De um colar que eu tinha Que eu falei Ai, não vou usar mais Então vou usar ele E já grudei ali a correntinha com a linha E depois eu passei voltando Tudo de novo Pra ficar bem coladinho E já encaixei na correntinha Do outro lado também Aí o nozinho Eu tomei o cuidado Pra fazer ele por dentro Então eu abri ali A última gotinha Vamos chamar de gotinha, né? E amarrei por dentro Pra ficar um acabamento legal, né? Pra não ficar um nozinho aparecendo Fechei o meu nozinho Amarrei bem Dei várias voltinhas Pra não soltar E pronto Você já tem a corrente E agora é só você colocar o fecho E etc E usar Legal essa ideia, né? E é bem rapidinha de fazer A próxima ideia É assim Se você viaja muito Se você vai pra escola Se você precisa ir trabalhar Por exemplo Escovar os seus dentes Você vai usar todas as ideias Uma só Eu peguei uma toalhinha Dessas pequenininhas Peguei uma rosinha Bem bonitinha E eu dobro essa toalha Para o meio Fechando ela ali bonitinho E aí eu vou colocar um zíper Porque eu quero fazer Como se fosse uma necessaire toalha Nessa necessaire Eu posso guardar Minha escova de dente Minha pasta de dente Meu fio dental Tudo que eu preciso Assim de necessidade E aí na hora que eu precisar Eu só abro meu zíper ali Tiro minhas coisas Cobro meus dentes E eu posso usar a própria necessaire Para secar o rosto Para secar a boca E etc Porque fica aquela parte Para cima que é bem legal de usar Então ali eu usei cola universal Que eu acho que é uma cola muito boa Se você deixar ela secar Porque se você não deixar ela secar Ela vai soltar com certeza E eu acho melhor do que a cola quente Porque a cola quente Vocês sabem que ela penetra Dentro do tecido Então a parte da toalha Você pode usar cola quente de boa Porque ela não vai soltar Mas já no zíper Eu não tenho a mesma experiência Então com o tempo Ela vai soltando do zíper E tudo mais Então cola universal É o que há agora Tô usando essa pega mil Que eu acho que é muito boa E aí agora que eu já tenho A necessaire meio que pronta Já tem o zíper ali Já tá tudo encaminhado Eu vou começar a fazer uma decoração Porque eu quero que fique bonito Então eu coloquei uma renda branquinha ali Para dar uma enfeitada Grudei também com cola universal Peguei uma outra tirinha Dessas que fazem zig zag Zig zag E coloquei em cima Com rosinha mais escuro Para dar um contraste Porque tá tão bebezinho Eu queria colocar uma coisa assim Mais pink Para dar uma cor Encaixei ali também Grudei com cola universal E agora eu vou fazer uma parte Que eu consiga fechar de boa Você pode usar isso Fazendo um velcro Legal Velcro você consegue só enrolar ali Grudou Mas eu quis fazer uma coisa assim Um pouco mais bonitinha No meu gosto Então eu peguei um elástico Grudei o elástico com cola universal E fiz uma voltinha nele assim Desse jeito E é claro que eu tô fazendo isso Já sabendo que botão que eu vou usar Então é claro que eu deixei um espacinho Ali no meu elástico Sabendo que ele vai passar pelo meu botão Sem sobrar muito espaço Mas que ele também passe Grudei o meu botão E agora é só você fechar Guardar suas coisas E levar pra onde você quiser Pra próxima ideia Eu tô usando biscuit Que é aquela massinha bem baratinha Que você compra em papelaria também Eu peguei essa aqui Que é azulzinha Bem bonitinha E primeiro você tem que dar Um amaciado nela Então você fica apertando 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 Sabe eu coloquei ali Numa plaquinha de vidro Porque não gruda E tudo mais Fica mais fácil de mexer E eu estiquei os dois Do mesmo tamanho E aí eu encosto Um no outro E aí eu vou girando Ó eu vou levando pro meio E fazendo um caracol Com as duas cores Como se eu estivesse fazendo o que? Um pirulito Ah o que você tá fazendo aqui É um pirulito mesmo gente Então quando eu falo Que é como se fosse um pirulito É porque é pra ser um pirulito mesmo Lá no finalzinho Quando sobrar Eu corto o excesso E levo ele pro meio Vocês já viram vários pirulitos desse E eu vou colocar o palitinho do pirulito Porque eu tô usando o palito de churrasco no caso Então eu vou lá e aperto E coloco ali dentro Segurando pra não mexer muito né E enfio o palito ali dentro Com a tesoura eu tiro o excesso O comprimento que eu quero que fique E ali na parte de cima Tudo isso enquanto o biscuit ainda tá molhado Eu coloco uma argolinha bonitinha Ó eu encaixei a argolinha ali Apertei Deixei ela bem grudadinha E pra deixar o enfeito bem bonitinho Eu também peguei uma fitinha de cetim E amarrei um lacinho Ai neném de mãe E aqui você vai brincar com a combinação que você quiser Você pode colocar glitter Pode colocar strass Pode colocar outro tipo de lacinho Pode fazer do jeito que você quiser Entendeu? Corto o excesso Grudo ali a minha fitinha pra ficar bonitinho Ai eu coloquei um botãozinho ali Ó pra ficar bem delicado Sabe? E depois é só você encaixar ali Aquela rodelinha ali Que você usa pra fazer chaveiro E pronto Você já tem um chaveiro muito bonitinho E muito neném Eu sou louca de chaveiros né Porque se não tiver chaveiro na minha chave Eu tenho certeza que é duas semanas No máximo pra eu perder tudo Então meu chaveiro tem que ser bem chamativo Como esse daí E aproveitando que sobrou um pouquinho do biscuit azul né Eu tô usando ele de novo Eu fiz uma bolinha Apertei Uma bolinha bem pequenininha Como se fosse o tamanho de uma unha E aí depois que eu faço a bolinha Eu estico ela um pouquinho Eu deixo ela meio ovalzinha E aí com a unha mesmo eu vou modelando sabe Então a primeira coisa que eu tiro é uma bolinha pro lado E depois eu vou apertando Abrindo como uma conchinha Usei uma colherinha ali pra dar um acabamento Eu vou fazendo aquela parte da base da concha sabe Então eu faço isso com bastante cuidado Eu deixo a parte do meio mais gordinha E depois eu vou afinando bem as pontinhas E aí com estilete ou um palito ou qualquer coisa Você vai fazer as marcas das conchinhas Se tiver na dúvida faz como eu Quando eu tô fazendo alguma coisa com biscuit Eu não lembro direito como é que é Eu já abro uma imagem no Google E fico lá olhando E falo Bom é assim que é uma conchinha Já sei por onde começar Mas é bem fácil Depois que você fez o molde com a mão É só você fazer saindo risquinhos ali da base Com estilete E esses risquinhos vão indo lá pra ponta Entendeu? Essa parte quem vai dar o acabamento E decidir como é que vai ficar a sua concha É você mesmo Com a sua paciência E com o seu cuidado Então pega lá Toma um chá de camomila E faz bem bonitinho Com amor Que com certeza vai ficar lindo Depois que eu fiz as marcações mais leves Eu peguei uma agulhinha ali E eu fui fazendo umas marcações mais pesadinhas E a mesma coisa que eu fiz lá Lá no pirulito lá atrás Eu fiz esse daí também Então enquanto ele tava molhado Eu já encaixei a argolinha Peguei uma cola de alto relevo prata E fiz umas bolinhas ali Que elas começaram mais grossinhas ali Na parte da base E foram ficando mais finas Agora que ela tá molhada Ela fica meio assim e tal Mas quando ela seca A parte da cola que tá meio branca Vai ficar transparente E a parte do glitter Vai se destacar bem legal E eu tô usando essa mesma cola de glitter Pra encaixar os meus strass Strass é essas pedrinhas aí, tá? Eu acho que são strass Mas eu falo strass Mas sem julgamento E aí você vai pirar, né? Deixar uma coisa assim Bem sereia Eu pirei bastante Coloquei várias cores de strass Coloquei glitter Coloquei cola de glitter Fui fazendo uma coisa assim Bem sereia Bem maravilhosa Depois que ele secou Tá vendo que o glitter Fica bem mais destacado? Ficou muito lindo Eu fiquei muito orgulhosa E o biscuit Presta atenção Que tem que deixar secando De um dia pro outro Senão ele vai ficar mole Vai começar a pegar sujeira Então você deixa ele lá paradinho Até pra secar a cola também Que vai ficar tudo no lugar Quando tiver tudo no lugar É só você colocar uma outra argolinha Colocar uma correntinha Que passa pela argolinha E encaixar os fechinhos ali, ó Pra você fechar a sua corrente E eu fiquei muito feliz Com essa corrente, gente Eu acho que é a coisa mais bonita Que eu já fiz no mundo Eu fiquei tipo assim Ai gente, que lindo E o mais legal É que você pode criar O conjunto que você quiser Você pode fazer brincos De conchinha Você pode fazer tiara de conchinha Pode fazer chaveiro de conchinha Igual era o nosso pirulito, né? Eu até coloquei o fechinho ali, ó Bem bonitinho Fiz com bastante cuidado Peguei a minha melhor corrente Porque eu fiquei realmente Muito orgulhosa dessa concha, gente Ficou muito neném E eu fiz tão rapidinho Que dá gosto de ver E agora pra ajudar vocês Na sessão de cinema Sessão Netflix Sessão YouTube Vendo todas as playlists Aqui em Rosa Cuca Que ela faz Eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma almofada Que você pode guardar Todos os seus controles Porque se tem um negócio Que me deixa louca Com vontade de mandar um hadouken Em tudo É quando eu quero assistir Alguma coisa E não encontro controle Quando o volume tá muito baixo Quando o volume tá muito alto Eu fico tipo assim Cadê o controle? É, isso sempre acontece Talvez sempre aconteça Mesmo com a almofada Mas tudo bem A gente continua tentando A gente segue a vida Com fé e esperança, né? E aí eu peguei um feltro Bem pretinho Porque eu quero fazer do Mickey Mas aí você pode pegar Essa ideia que eu tô dando aqui E fazer com outro desenho Que você queira, tá? Como molde Eu usei um prato Então eu cortei ele redondo Lá no pretinho E aí eu peguei o vermelho E cortei metade Coloquei o prato ali Encaixando na metade do tecido E vocês tão vendo Que eu marquei com o giz Mas na hora de cortar Eu não cortei certinho no giz, né gente? Eu deixei um espacinho Que é o espaço Que a gente vai usar pra colar Então na hora que desvirar Ele vai ficar bem redondinho Se você não deixar essa parte Saiba que na hora que você colar Ele vai ficar bem menor Do que você planejou E agora com o feltro preto Também eu fiz os outros detalhes Então eu fiz ali, ó Quatro bolinhas na verdade, né? E eu deixei uma pontinha pra baixo Que é a parte que eu vou usar pra colar E pra deixar a orelhinha do Mickey Bem firminha Eu peguei esse papel cartão Que é um papel mais durinho Mas você pode pegar papelão também Que era... Isso daí era o que eu tinha de papelão, né gente? E encaixei essa bolinha ali no meio Cês tão vendo que eu também Deixei o espacinho de sobra pro lado Pra eu conseguir colar depois Sem ficar aparecendo papel E agora que as duas rodelinhas De papel cartão estão coladas Eu vou passar mais cola E vou colar por cima Um outro pedacinho Assim vão ficar duas orelhinhas Ah, mas não ficou tão legal Não ficou tão igual Calma Agora que você coloca cola quente Você pode vir com a tesoura E dar o acabamento pra deixar bem retinho Pra colar tudo Primeiro você vai colar a parte de fora Entendeu? Então você vai pegar uma parte Daquela roda bem pretinha lá Que a gente tinha feito Com o prato inteira E você vai primeiro colocar E encaixar aquela parte vermelha ali Que é da metadinha Vai ficar com o pedacinho pra fora mesmo Normal, não tem problema Vai ficar com o gizinho ali pra fora Vou encaixar os botões ali No bolso do Mickey E agora em cima desse bolso Na parte vermelha Eu vou passar cola quente Seguindo bem certinho A linha do giz que eu deixei E vou colar por cima Sim, por cima do bolso do Mickey A outra roda preta que a gente tinha Como a cola quente é uma coisa assim Que vai esfriando Então não faça a roda inteira Entendeu? Porque senão ele vai esfriar E vai ficar ruim E aí Vocês sabem que Às vezes eu tô fazendo Eu acabo tendo alguma ideia Eu vejo na prática ali Uma coisa que daria mais certo Não daria certo Eu já colei as orelhinhas do Mickey Virada pra dentro Do Mickey E é ótimo, né? É o Mickey mesmo Ué, porque eu achei que tava falando errado? Só que daí na hora Eu lembrei Mano, eu tenho que rechear esse negócio Como é que eu vou rechear? Eu tinha deixado aberto O espaço entre as orelhas Mas aí não deu muito certo Então eu tive que pegar o estilete Então ó Vocês tão vendo que eu deixei um espaço ali Eu tive que reabrir A parte do bolso do Mickey Então vocês já sabem Que quando vocês forem fazer em casa Vocês vão deixar essa parte aberta Pra não ter trabalho em dobro E aí eu peguei recheio de uma almofada Que eu abri lá em casa E falei assim Gente, sacrifício na vida Vamos abrir essa almofada Que eu já não gosto tanto Vamos pegar o recheio dela E vamos botar dentro da almofada do Mickey Que a vida é assim A gente tem que ir renovando tudo E aí com o alfinete Eu prendi ali as voltinhas Pra ficar já num jeito certinho Pra não me dificultar tanto de colar Porque toda vez que eu faço Alguma almofada, alguma coisa Essa é a parte que eu tenho mais pânico Porque é a parte assim Mais difícil de colar A parte mais fácil de quebrar o dedo De quebrar o dedo é ótimo De queimar o dedo E a parte mais fácil de não ficar com acabamento legal Então dessa vez eu falei Não, vou fazer com calma E aí por isso que eu deixei todo o acabamento ali Nos alfinetezinhos E fui colando por partes Mesmo assim ainda ficou meio triangular aquela parte Mas sabe que eu gostei E agora no bolsinho Tá pronto o seu Mickey E é só você colocar os seus controles Mas eu resolvi fazer um detalhe ali Porque eu achei que tava muito estranho Depois quando eu fui olhar no Google Porque eu não fiz isso antes de fazer o Mickey Que eu deveria ter feito Eu lembrei que o botão da calça do Mickey É branco E eu deveria ter feito branco Mas tudo bem Eu fiz pretinho Então eu vou fazer uma linha ali De costura de botão Fiz usando tinta mesmo E no final ficou um acabamento bem legal Se você quiser fazer o seu botão branco Faz branco Porque o botão do Mickey é branco Aprendi isso Nunca mais esquecerei E é claro que agora Você deixa a tinta secar bem E aí você já pode usar Já pode assistir o seu YouTube Lá a tarde inteira Abraçando o seu Mickey Sabendo que os seus controles Estão ali na segurança do senhor Certo? Certo Um beijo Tchau Tchau